A verdade é que... Eu sou homem de ferro Vukim Vukim 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 Eu sou homem de ferro Vou ter trampado o cria que é você Só om que eu fico, bote, faz o toi só te atremer Só om que eu fico, bote, faz o toi só te atremer Saca-se, caca-se, 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 caca-se Eu vou botando com força e te chamo de cadela Saca-se, caca-se, 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 caca-se Eu vou botando com força e te chamo de cadela Estão jogando o rabo, estou jogando o rabo Toma, 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 toma Estão jogando a rabo, estou jogando a rabo Toma, 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 toma E aí, dois pés do Dendê? É só couro com coça, moleque do Eu sou o homem de ferro A verdade é que... Eu sou o homem de ferro Vukim, Vukim Eu sou o homem de ferro Vukim, Vukim Eu sou o homem de ferro Eu sou o homem de ferro Ei, tiver fotê tropa ou cria que é você Vem e vem, se tiver foder tentado eu cria que é você Se tiver foda e dropado eu cria que é você Se tiver foda e dropado eu cria que é você Só pra mim conta e reboto faz a taxada tremer Só pra mim conta e reboto faz a taxada tremer Sacova, saca, sabe se a tabela Eu vou botando com força e te chamo de cada Eu vou jogando com força e te chamo de cadela Estou jogando a rabo Estou jogando a rabo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Estou jogando a rabo Estou jogando a rabo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu sou o homem de ferro Toma, toma, toma